É isso aí meu povo, paralisação na BR-116, Feira de Santana. Olha aí ó, paralisação viu. Aí o presidente disse que vai fazer uma visita, esses miseráveis quer dizer que vai trancar o SMS da Bahia, cabalha de vagabundo. Olha aí ó, paralisação aí ó. É paralisação geral. Esse caminhoneiro trancou, foi tudo aí, viu menino. BR-116 aqui, não passa ninguém, Passarela Cidade Nova. E o negócio aqui com a Federal tá estreito viu. Vou chegar aqui pra gente ver ó. Ó, os meninos aqui. Ó aqui, a Federal tá colada aqui também viu. Cadê? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. É, já é repórter por um dia. Olha lá ó, a Federal tá ali com eles e eles não tão comendo reggae, parou tudo. Ouvi agora aqui no rádio dizer que o SMS da Bahia ia ser congelado, né? Poderia abaixar os preços das gasolinas. Ao mesmo tempo, diz que o presidente da República, Distrito Federal, tá fazendo uma visita aqui na Bahia nesses dias aí. Principalmente aqui em Feira de Santana. É, pode explicar uma coisa dessa? De onde pra ele realmente é, esse aqueleوسco não tem que terramenta aí. Vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado.